E aí, gente, então, no vídeo de hoje eu vim trazer estoquezinho, tá? O mini estoque do Luiz. É, porque, assim, teve bastante coisas, né, que eu já utilizei, faz tempo, né, que eu não gravo estoque pra vocês, né? Então eu resolvi vir trazer, tá bom? O vídeo de estoque. Tando aqui, então, é isso, tá? E eu quero que você já deixe seu like pra me ajudar na divulgação do canal. Se você não for inscrito, se inscreve, não pode, Lu. E ativa as notificações, tá? E eu já vou começar logo mostrando, tá? O que que eu tenho por aqui, tá bom? Em estoque. Bom, de pomada, que vocês já estão precisando de ver vídeo de estoque, eu tenho essa daqui, a gente não tá querendo focar. Essa pomada da Avene, tá? Que é pra quando está com aquelas alergias, né? A pelotinha de mosquito, mas eu usava quando ele tinha alergia à carne, né? Então é pros dois tipos de alergia, tá? Então eu tenho ela em estoque, de pomadas que eu ganho no posto, né? Eu tenho essa daqui da Prat Gloss, três, tá? Da Prat Gloss. E eu vou pegar mais duas esse mês. Então eu vou ficar cinco pomadinhas. E essa daqui da Hugs, que eu parei de usar no Luiz, tá? Já tem resenha dela aqui no canal. Eu parei de usar nele por causa da assadurazinha que ele tá tendo, tá? Gente, eu não sei por que é o motivo, mas eu sei lá que tá horrível, eu vou poder focar hoje. Então... Tenho ela aqui. A B.Pontol Baby também, porque eu parei de usar no Luiz, tá? Porque ele tá com a assadurazinha. E também tenho essa daqui, tá? Que a médica passou ontem, né? Que eu levei ele no posto. Pra mim poder estar utilizando, né? Com ele. Essa aqui, olha. Ela não vai querer focar, gente. A câmera tá uma porcaria hoje pra poder focar. Vamos ver se foca. Essa daqui, né? Que é a Dexamitazona. Pra alergia, né? Pra assadura que ele tá. Confesso, gente, que eu já utilizei, tá? Duas vezes ontem. E hoje já tá muito boa. Tá me ajudando bastante, tá? A assadura dele já tá quase sarando. De pomadinhas, é isso. De colônia, eu tenho essa daqui de 100ml da Natura Meme Bebê. Mas essa daqui que ainda tá na caixa. Como vocês sabem... Oi! Eu estou utilizando só a da Hugs, tá? E tem essa daqui que é o meu perfuminho de menino, né? Que é azul. Tenho essa Petit. Que eu já usei nele algumas vezes. Mas eu tô pro estoque porque eu acho ela um pouquinho forte. Tá? Essa daqui não é de lavanda. Essa daqui é de outro tipo. É... Toma, mãe. A meia. Tenho essa daqui. Da Avon. Que voltou pro estoque. Tá. Tenho essa bombinha aqui pro nariz. Tenho essa aditil aqui. Luiz, para. Tenho... Esse daqui também, olha. Que é o deconjec. Para, neném. E tenho... Esse sulfato ferroso aqui. Esse paracetamol. Tá? Tá? Tenho ele. Tenho esse Vic aqui, olha. Que é pra quando está gripadinho. Que eu passo nas costinhas. No peitinho e nos pezinhos dele. Pra cabelo, gente. Tô com pouca coisa. Eu tô com... Esse shampoo doizinho aqui da Avon Care, baby. E esse shampoo aqui da Pompom, tá? De camomila. Que voltou pro estoque. O cheiro dele acho um pouquinho forte. E esse condicionador também da Pompom, tá? De camomila. De gel. Que agora eu só estou utilizando mais creme, né? No cabelo dele. Tem esse daqui que eu arranquei o rótulo. Que é o da Tralala, tá bom? Gel para menino. Que é aquele gel cola. De cotonete, né? De hastes flexíveis. Eu só tenho essa. Aqui da Cotton Line. Tá? Azul. De menino. De toalhas umedecidas. Eu tenho essa daqui da Pampers, né? Que é a... Aquela Pampers... Sensitive. Com 56 unidades. Que eu vou começar a usar nele já. Eu tinha usado só uma. Só pra poder ver, né? Como que ela era. Que eu não aguentei de curiosidade. Fazia tempo que eu estava louca pra testar. Então eu achei... Tá vendo? Não pode. Tenho essa daqui da Bebê Natureza. Com 50 unidades. Que é aquela azul. Tenho essa Natural Baby. Com 50 unidades. E tenho... Essas duas aqui da Johnson Baby. Eu vim gravar esse vídeo pra vocês, tá? Porque eu já... É... Vou aproveitar pra poder arrumar aqui essa parte, tá? Então é isso, gente. Isso daqui já vai pro uso, tá? Então ela já vai pro uso. Em breve vai ter a resenha dela. Tem as coisas ali. Eu dou luz pra poder arrumar. E eu ver isso dele. E é isso, meus amores. É pouca coisa. Mas é o que eu tenho pra ele, tá bom? Então já deixe seu like aí. Vai me ajudar na divulgação do canal. E faz tempo, né? Que vocês não me veem com a unha pintada. E eu pintei. Não sou muito boa com isso. Mas eu fiz minha unha. E espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Desculpa, gente. Se a câmera tá desfocando um pouquinho, tá? Mas é isso. Deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E ative as notificações. E meu Instagram está aqui na tela e no bloco de informações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Se vocês tá bom que de amassar a gente só tem esse daqui, tá? Da Comfort, o puro cuidado. De 500ml, tá bom? Então é isso, gente.